Clash of Clans Clash of Clans Clash of Clans Clash of Clans Clans E esta base, então galera Esse foi o ataque, foi 39% Eu consegui me defender Dessa estratégia, mas galera Vamos acompanhar mais um ataque que não deu certo aqui Foi um ataque na Vila da Mariana Onde somente conseguiram 40% Que é muito bom pra gente, porque a gente só Só consegue vitórias aí, defendendo As nossas vilas, então essa Vila da Mariana Começa um ataque Gol, Gol Weep, é Gol Weep Com Golems, Magos e Pecas Fertiços de salto aqui Pra X-Besta começar a pular, brincadeira Para, 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 para Chegaram os Magos, Magos nível 5 Não, Magos nível 80 Brincadeira, Magos nível 6 Aqui era nível 20 Para, para Para, Sutiogo, para Aqui era nível 11, tentando destruir Aqui essas construções Fantásticas, aí colocaram dois Feitiços de gelo aí, mas era pra Durar um pouquinho mais de tempo, porque aí Não tem mais tropas, não tem mais tropas, porque essas duas Bastões do Inferno no modo múltiplo acabaram com os Magos e não sobrou nenhum E aí também, nossa, agora, agora acabou, né? Começaram a sair balões e um dragão no castelo do clã E aí começa a complicar pra Rain Arqueira Que ela tem que fazer um trabalho aí pra destruir esses Balões Nossa, e agora o dragão tá chegando Vai distrair a Rain Arqueira E ninguém vai conseguir pegar o centro da vila Tem esses Magos sendo destruídos Tchau, Mago, tchau! É, o dragão acabou destruindo o Mago E tem essa P.E.K.K.A. que vai ser destruída pelo dragão também E pelas defesas Temos 4 segundos restantes no replay E só tinham 3 arquivas pra ele utilizar e acabou Não deu pra fazer mais nada aí Mais uma vitória aí pra... Mais uma vitória de defesa aí pro nosso clã Então ficou 40% Então, ótima defesa aí Então, é isso, galera, é isso A gente tá conseguindo boas defesas aí Então, galera, esse foi o resultado da guerra de clãs A gente conseguiu uma vitória de 64 contra 54 Então, mais uma vitória aí que tá nos permitindo chegar cada vez mais perto ao nível 7 Que vai ser fantástico quando a gente chegar Então, galera, deixa eu voltar aqui pra minha vila Porque esses ataques aí A gente conseguiu um bom desempenho aí defendendo dos ataques Então, tá sendo fantástico essas defesas Então, galera, o vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado deste vídeo Se você gostou, deixe seu like aí Me digam nos comentários o que você achou deste vídeo E também se inscreva no canal pra você não perder mais nenhum vídeo Porque tem vídeos todos os dias aqui no canal E também se você quiser me seguir nas redes sociais do canal Todos os links das redes sociais do canal Tá na descrição deste vídeo Então, galera, é isso Mais uma vez, muito obrigado por assistir A gente se vê na próxima Falou! Falou!